O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou. Muitas vezes, Pedro, você fala. Sempre assim queixou. Olá amigos, estamos trazendo pra vocês hoje um pacote de 250 midis, né? Estilo barzinho, você toca em barzinho, o pessoal gosta aí de uma música IPB, né? É um estilo que toca bastante, né? Então esse pacote é exclusivo pra esse estilo, né? Um pacote com 250 midis, todas com letra aparecendo na tela do teclado, tá? Então você pode estar adquirindo esse pacote. Então tem nesse pacote aqui, vem uma quantidade muito grande, vem o Zé Ramalho, Vem Tom Jobim, vai vir Tim Maia, né? Roberto Carlos, tem bastante coisa do Roberto Carlos também aqui, né? Um pacotinho bem completo aí. Raul Seixas, né? Raul Seixas tem bastante, né? O Daíro José, tem uma mistura, né? Tem uma mistura, né? O Nelson Gustavo, o Milton Nascimento, o Lula Santos, né? Uma pasta bem completinha mesmo. Então, pra você adquirir esse pacote, é muito fácil, só você entrar em contato com a gente. E você pode estar também solicitando a lista com todos os nomes dessas músicas, pra você saber qual as músicas que vêm, né? Na demonstração aqui a gente só consegue mostrar alguns, né? São 250 midis, é muito midi pra mostrar aqui, né? Então a gente só mostra algumas, né? Pra você ver a qualidade, né? Mas você pode estar adquirindo essa lista aí e a gente manda pra você poder conferir qual as músicas que vêm nesse pacote, ok? Então vamos assistir agora a demonstração. Música Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te pescou fago, pescou fogo Pedro, é pena que você não sabe não Quem te pescou fago, pescou fogo Quem te pescou fago, pescou fogo O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá Tchau 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 Eu vou seguir Uma luz lá no alto Eu vou ouvir Uma voz que me chama Eu vou subir 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 Eu vou subir